O Felipe Neto usou o seu Twitter para criticar uma nova trend que está viralizando no TikTok nos últimos dias. A trend consiste em mulheres usando roupas transparentes para exibir o formato das suas partes íntimas, o que acaba sendo um problema por causa da faixa etária do público que utiliza a rede social. Felipe Neto tuitou. A nova trend do TikTok agora é literalmente exibir o formato da vulva através de um tecido transparente. Lembrando que o app segue sem restrição de idade, sem política de enfrentamento a isso, na mão de milhões de crianças e com play automático de vídeos. E continuou. O início da melhora do ambiente digital passa, necessariamente e de forma inegociável, pela proibição das plataformas continuarem exibindo vídeos com play automático em timelines. Nenhum ambiente digital será minimamente saudável enquanto isso não acontecer. E também a notícia! Um vídeo da bebê Maria Alice, filha da Virgínia Fonseca, pedindo o colo da babá enquanto estava prestes a tomar vacina, viralizou nas redes sociais. Confira! Ó! Você não vai fugir, filha! Vem, mamãe, vem! Com a olhada, ela tá... Vai lá com a linha, mamãe? É rapidão! Mas a treta começou mesmo quando o jornalista Evaristo Costa fez o seguinte comentário sobre o vídeo. Mãe é quem cria, dando uma alfinetada na influenciadora. Virgínia e seu marido Zé Felipe se revoltaram com a atitude de Evaristo e não ficaram calados. Ela postou uma foto chorando e desabafando nos stories. Virgínia escreveu... Já acordo assim, um homem, não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida, querendo julgar uma mãe. Com certeza não deve ter uma para estar falando uma coisa dessa. Em seguida, Zé Felipe também deu a sua resposta. Ele marcou o jornalista em seus stories e postou uma sequência de xingamentos e ofensas pesadas contra ele. Confira! Eu vou falar pro senhor, a internet aqui tá foda, viu, véi? Falei que não queria mais uma confusão aqui nessa porra. Vai tá foda. E meu recado é pro Evaristo. Também, como que chama Evaristo? Pelo amor de Deus, Evaristo vai tomar no cu, rapaz, folgado. E o bagulho é esse aí mesmo, véi. Vai tomar no cu e foi, tá ligado? Muita gente querendo vir falar merda, achando que... Porque atrás da internet a gente fica muito grandão, né? Fala o que quiser e as paradas não é desse jeito, não. Muita gente folgado, chega atrás de perfil aqui, dessas porra, e fica falando merda e na cara não fala. Que leva um pau. E é isso, tá ligado? Para completar, a mãe da influenciadora também entrou na briga para defender a filha. Ela xingou Evaristo de palhaço. E disse que ele só fez isso pra ganhar biscoito e ibope na internet. Já que não conhece a rotina de Virgínia com as filhas. Olha só. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? E eu vou te falar. Tem gente que é tão ordinária, tão ordinária, que levanta e fala assim. De quem eu vou estragar o dia hoje? De quem eu vou falar mal? De quem... Para quem que eu vou destruir o dia hoje? Esse tal de Evaristo aí, Evaristo Costa, Evaristo Bosta. Tem coragem de falar isso da minha filha, a Virgínia? Uma super mãe, uma mulher hiper mega, trabalha, dá conta do trabalho, uma excelente esposa, uma excelente mãe. Você não sabe de nada, cara. Você não convive com ela, o dia a dia dela. Como é que você tem coragem de fazer uns comentários? Tô uma idiota. Diz-se que é estudado para jornalismo, né? Diz-se que é jornalista. Não, meu filho, você é um palhaço, um idiota. Você não tem coragem de falar mal dela assim, se você não sabe da vida dela? Eu sei pra quê. Pra ganhar biscoito não tem como ganhar, né? Não tem como... Você não tá fazendo ibope pra fazer um ibopezinho. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!